Alô! Desapego! Um dos pontos fundamentais do budismo. Vamos falar sobre isso? Faça a vinheta aí, brother. Olá! Estamos aqui discutindo um dos pontos importantes do budismo, que é o desapego. Você é apegado às coisas? As pessoas têm todo tipo de apego. Só que o apego provoca sofrimentos muito claros e muito óbvios. Por quê? O motivo é simples. A segunda lei da termodinâmica nos dá essa sentença. Tudo passa. Ora, se tudo passa, é melhor você aprender a passar com as coisas e não a se agarrar a elas. Bom, você pode escolher. Você pode escolher. As pessoas que conseguem perceber essas movimentações do apego, elas conseguem ter condições de se modificar e atender às demandas de cada década dos novos tempos que a vida vai propor. Quem não consegue, acaba às vezes se deixando cristalizar em regiões que não levam a nada. Por exemplo, por exemplo, você vê o sujeito, ele tem um comportamento, até aos 10 anos de idade, aos 20 ele tem outro, aos 30 um outro ainda diferente. Aí o cara chega faz 65 anos e aí quer fazer as mesmas coisas de que quando ele tinha 18. vai virar um tio suquita para quebrar um brutinho que vai chamá-lo de velho babão e aquelas coisas todas. Não leva a nada. Como é que você pode se apegar se você está em movimento? Pensa numa onda do Marlinda que está quebrando na sua frente. Você vai lá e vai abraçar, vai fazer ela parar? Não acontece. O que acontece é você à medida em que se autoconhece você gradativamente percebe que cada tempo é o seu tempo e o melhor do seu tempo é agora. O melhor do tempo é hoje. Por quê? Porque nenhuma das coisas maravilhosas que se viveu no passado vão se repetir. Mas você pode fazer as coisas que vão acontecer no futuro serem realmente maravilhosas. Como? Não se apegando a elas. vivendo e deixando viver. Isso é muito importante principalmente quando você compreende que é passageiro. Meu querido e velho pai o Major Oliveira tinha uma frase que eu gostava muito. Ele dizia assim meu filho tirando o motorista e o trocador tudo é passageiro. Altamente filosófico. meu pai tinha umas coisas assim. Mas na verdade por trás dessa brincadeira tem uma forte realidade. Você está mudando constantemente. As necessidades mudam com o tempo. Só que é preciso mudar com consciência. Porque se você não mudar com consciência você vai fazer a mudança acontecer sem querer porque o teu corpo está mudando mas você está ficando para trás. A maturação da mente humana não se dá com a velhice. Isso é muito importante. Então uma das coisas boas para você entender que deve se desapegar de tudo em volta é saber que tudo é seu mas não te pertence. Por quê? Porque você está passando. Então se quer evitar sofrimento por favor passe com as coisas. viva cada época adequadamente. Se agora está com 30 viva como um homem de 30 amanhã quando tiver 60 viva como um ser humano de 60 anos. Viva o seu tempo mas o seu tempo é aqui e agora. E aqui não vai nenhum tipo de consideração sobre essa ou aquela pessoa ou essa ou aquela maneira de operar o mundo. O que está tentando se discutir aqui é que a qualidade que você pode produzir na sua vida ela passa pela percepção de que as mudanças vêm e que você precisa abraçar as mudanças. A moderna psicologia está chamando isso de amadurecimento porque infelizmente a velhice não garante que você vai ficar maduro. Então eu preciso pensar isso com muito carinho. Tem uma frase linda do vocalista do IES o John Anderson numa canção chamada Close to the Edge de 72 que ele solta a seguinte pergunta Quantos anos eu ainda terei que viver até que eu tenha amadurecido por você? É uma pergunta sensacional eu adoro na verdade nós estamos aqui para aprender a passar com as coisas porque o budismo propõe que se você não tiver apegos você viverá muito mais tempo e com muito mais felicidade se apegar as coisas é se apegar a sofrimento sofrimento se você não quer sofrer diminua seus apegos e tente passar com a vida junto junto por exemplo você tem um afeto um amor na sua vida você está extremamente apegado a essa pessoa e de repente essa pessoa foi embora uau o que você vai fazer sentar e chorar não você vai se voltar para o gorronzo e vai fazer daimoku para você subir a sua energia vital e compreender o que aconteceu enquanto pratica simultaneamente para que essa pessoa seja feliz e atinja o estado de Buda nessa existência isso é desapego sem desapego então na verdade se você consegue se desapegar das coisas é sinal que você está amadurecendo uau já pensou soltar a pipa por toda a sua vida que chato que ia ser ia perder tempo poder namorar fazer o que né então vamos compreender isso com o coração tá legal vamos deixar a vida seguir e vamos viver um dia de cada vez porque tudo é aqui e agora e nesse ponto o apego não leva a nada a não ser a dor vamos viver com felicidade vamos viver com alegria vamos viver sem apego a nada você não depende de nada para ser feliz toda a felicidade do mundo possível já está dentro do seu coração quer se livrar dos apegos faça namio ho renge kyo e seja feliz vivendo um dia de cada vez lembra de mim eu sou o Wagner compartilha logo todo esse material lindo com seus amigos tá logo o seu like eu sei que você gostou mesmo que essa foi boa pra caramba e quanto mais gente estiver aprendendo isso melhor o mundo vai ficar by the way nós não falamos pela BSGI nós não falamos pela SOCA GACAI tá nós somos membros somos admiradores somos quadros desapega aí a gente se vê vamos lá nós somos a gente é ゾ eu 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 eu